Nós tivemos um acréscimo de empregos no Brasil, maior do que aconteceu no próprio mês de março do ano passado, que demonstra uma recuperação. Tivemos um janeiro negativo, tivemos um fevereiro que ele estabilizou-se e agora temos um crescimento. E teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil. O setor da aprovação da construção civil ainda está em baixa, né? Quanto que é a perspectiva para isso melhorar? As contratações na área da construção civil estão se dando agora. Nós mesmos aqui no Ministério, os recursos que foram destinados à construção da casa própria para a população de baixa renda, já até 17 de março, contratou 99 mil unidades. E ainda restam aí 95% dos recursos destinados, que são de R$ 78 bilhões. Então, esses contratos começam a serem operados agora há um tempo, de contratação de trabalhadores e de projetos que deverão passar implementados a partir deste mês, do mês que vem. O que o senhor achou da aprovação do projeto da terceirização? A minha opinião pessoal é de que não foi tão bom quanto devia. A aprovação da terceirização, atividade e fim, ele não é aquele projeto que nós esperávamos. Houve melhoras, houveram melhoras, foram acrescentadas algumas garantias aos trabalhadores, como na corresponsabilidade, mas esperamos agora, ainda está na fase de discussão no Congresso, o Senado poderá fazer ainda alterações que possam corrigir, talvez, esse erro de fazer a terceirização também na área, na atividade, enfim. O senhor vai trabalhar para mudar isso no Senado? Eu vou, eu vou porque essa é a posição do nosso partido e eu vou cumprir com essa tarefa. O senhor acha que o projeto da FOMA, como está, pode precarizar o trabalho? As consequências, né? Nós não temos ainda uma análise profunda, mas a questão que nós colocamos em discussão com maior profundidade é a terceirização na atividade e fim. Nós vamos agora já pedir ao nosso próprio Ministério, estamos levantando todos os dados e vamos estabelecer aí uma programação que vai nos orientar como conduzir do ponto de vista de Ministério na discussão desse projeto. O senhor acha que a estabilidade política, as manifestações, a questão da Petrobras, tem que influenciar o resultado da reação de emprego nos primeiros três meses? Isso foi superado agora? Como é que é superado agora? Eu acho que influenciou o discurso negativo que se fez durante esses três meses, quatro meses no Brasil. Há uma tentativa de desestabilização, de criar uma cultura de crise. A nossa crise é política que influencia nos resultados econômicos, né? As pessoas que iam comprar um apartamento postergam, que compram um automóvel, postergam esse prazo, quem iria investir também esperam mais um prazo. Mas o que está se constatando é que nada mudou a não ser o momento de dificuldade, que todo o país tem que permanentemente se adequar e que está sendo feito através da proposta de ajuste fiscal na área da fazenda. E eu creio que nós retomaremos num prazo muito curto a retomada da geração de emprego e de crescimento econômico. E esse crescimento no último mês da avaliação do seu, se deve aqui? Se deve à recuperação, na geração de emprego, de investimentos. Tem um setor que sempre foi muito representativo, que é o setor de serviços. Tivemos a geração de um número expressivo de cargos nessa área e que dá sempre a dimensão do novo mercado gerado pela inclusão de 53 milhões de brasileiros pobres na classe média. E as regiões mais pobres, Norte e Nordeste, continuaram tendo queda expressiva. A que o senhor atribuiu isso? Não continuaram, elas tiveram agora, porque o Nordeste cresceu no ano passado, teve maior crescimento. Nesse mês, tem a questão sazonal da agricultura. As contratações na área de açúcar, açúcar, elas só começam a partir do mês que vem. Então, e aí representa um número expressivo de empregos gerados, especialmente em alguns estados do Nordeste. O ministro de Minas Gerais, o sul de Minas, está ainda com queda. E no interior paulista, como que ficou a situação? São Paulo cresceu um pouquinho, mas em comparação com o ano passado, ainda está muito baixo. Mas cresceu. Nós não podemos fazer referências a 2000, 2010, 2015. Nós temos que viver o momento atual. E São Paulo, que é a principal praça geradora de emprego. E São Paulo cresceu a geração de emprego. E no interior também tivemos, em todo o Brasil, um crescimento superior às regiões metropolitanas. Ministro, e que expectativas de grandes empresas ou setores têm dado para o senhor em relação à manutenção e criação de emprego? Eu recebi, na semana passada, a direção da Hyundai aqui. Ela veio nos comunicar que manterá toda a sua programação no decorrer deste ano. manterão todos os empregos, manterão o cumprimento e cumprirão com todas as cotas estabelecidas por lei e tem uma previsão de crescimento ainda neste ano. Estão animados e acham que nós vivemos um momento temporário e que eles vão com as suas empresas que hoje estabeleceram-se no Brasil, não só na área de automóveis, na área de trens e vagões, na área de indústrias de máquinas de implementos agrícolas. Em todos eles, eles vão não só manter, como crescer.